Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Fátima Muniz. E hoje, o nosso terceiro dia de encontro, venho aqui para trazer um conto para vocês de suspense, desse livrinho aqui, da nossa série de sete dias, né? Então, hoje é o terceiro, é um conto, ó, cinco estrelas, vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. E depois comentem o que vocês estão achando. Eu estou, assim, muito feliz com essa maratona. Estou feliz demais do carinho que estou recebendo de vocês. Cada dia um inscrito novo, um comentário novo, um comentário das amigas antigas, aí de velha data, né? Então, isso é tão bom, gente, tão gratificante, fico tão, tão, tão feliz, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui da sequência a esse conto, ó, daqui. E o nome já diz muita coisa do conto, hein? A Caveira Vaidosa. Pois é. Essa história, ela aconteceu no tempo em que os dias de Sexta-feira Santa e de Finados eram bastante respeitados. As rádios, mesmo as da capital, só programavam músicas sacras. Ninguém trabalhava, não se ria, comia-se apenas o necessário e muito se jejuava. E aí eu faço um adendo que eu fui criada assim, nessa disciplina, Sexta-feira Santa, dias de Finados, era assim. Chegava até aquele dia, realmente, se deu um pouco triste, porque era reflexão, era jejum, né? Era respeito. Era assim que a vovó nos criava, assim que eu também passei para os meus filhos, sabe? E aqui no conto diz exatamente assim como era a tradição. Pois bem, na época desses respeitos, duas irmãs de origem japonesa chegaram a uma pequena cidade do interior, onde instalaram um instituto de beleza. Capazes e ambiciosas, as duas moças logo conquistaram grande freguesia. Prosperaram a ponto de, em poucos meses, precisarem ampliar o estabelecimento. Pois é, manicuras e pedicuras de primeira linha, aparavam, poliam e esmaltavam as unhas das clientes. Com rapidez e eficiência. Seus trabalhos de limpeza e hidratação de pele eram disputadíssimos. Ninguém se igualava à capacidade das duas, como cabeleireiras. Cortavam e penteavam com maestria. Tanta competência e ambição, as enriqueciam cada vez mais. Trabalhavam todos os dias da semana. Altas horas da noite, lá estavam as duas, até a última freguesa ir embora. Domingos e feriados, não descansavam. Atendiam clientes, limpavam, organizavam o estabelecimento. O bem-sucedido instituto se transformou em suas moradias e na principal razão de suas vidas. Não deu outra. Sem superstição e alheias as regras de conduta da época e do lugar, quando chegou o dia de finados, elas abriram as portas do salão. Caso não houvesse clientela, aproveitariam para pôr tudo em ordem, ao que julgaram sorte. Apareceu uma mulher querendo cortar os cabelos e elas prontamente a atenderam. Sendo que quando a mulher sentou na cadeira e elas pegaram, uma delas, né? Pegou a tesoura para dar a primeira tesourada no corte, a tesoura travou, não fechava mais. O espelho trincou de cima a baixo. E quando elas olharam para a mulher, a mulher foi perdendo toda a carne do corpo, foi ficando somente no esqueleto, aquele esqueleto alvo, bem branco e aquela cabeleira cheia. Elas entraram em desespero total, o comentário sobre o acontecido se alastrou como um rastilho de pólvora, a cidade inteira só falava nisso e a partir de então, jamais menina, moça ou mulher colocaram os pés naquele instituto de beleza. Sem clientes, as duas moças fecharam as portas e foram embora, deixando para trás essa história que se conta até hoje. Então, gente, joguei ali o livrinho na minha cama, né? Mas então é isso, é mais um conto extremamente possível, fácil de ter acontecido, eu acredito. Falei para vocês que no último dia será o conto, um conto contado por mim de uma vivência minha. A minha amiga maravilhosa Carmen, Carminha do Coisas de Mulher. Querida Carminha, beijos e mais beijos em você. Ela deixou o comentário no último conto, dizendo que vai me contar em privado, olha o que aconteceu com ela, é um testemunho dela e ela quer que conte aqui no canal. Então, para mim é uma honra, estou aguardando ela me passar. E quero agradecer o carinho de vocês, mais uma vez. Adelânia, Ciana, Otaciana, querida, quem mais, quem mais, quem mais? Olha o batom, gente, olha só, olha que condição da amiga de vocês. Sedentuça e queria passar um batom mais moderninho, dá nisso, né? Pessoa limpa, passa o papelzinho, mas aí, dá uma sujadinha, né? Me desculpe. Mas então agradecer a Sandra. Sandra, obrigada. Nani, obrigada pelo carinho, por estarem aqui comigo. Sem vocês o canal não existiria. Então, muitíssimo obrigada, Sandra. Sandra, as duas Sandras. Sandra Correia, de Portugal, minha amiga portuguesa. Sandra Rangel, minha vizinha aqui. Obrigada demais, tá? Estou super feliz, estou empolgada de encontrar vocês todo dia, de tornar isso aqui cada vez mais real. São exatamente 10 para as 4, o vídeo já vai subir, quer dizer, é praticamente um ao vivo, né? Um online, uma live. Se vocês quiserem, de repente, eu até faço também um dos contos como uma live, não vai dar para responder, porque eu vou estar lendo ou contando, né? Mas de repente é válido também, quem sabe? Deixem aí nos comentários, tá bom? Um grande beijo em vocês. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã, que será o nosso quarto dia de conto, tá? Beijo. Tchau.